Música José Fernando Rio é o terceiro candidato. Tem 51 anos, nasceu no Rio de Janeiro, é licenciado em Direito e Gestora. Nos últimos 10 anos pertenceu aos quadros do Porto Canal. Foi comentador desportivo tanto no Porto Canal como nos últimos tempos no programa Trio de Ataque da RTP3. Candidata-se pelo suportismo, pelo amor ao clube, mas principalmente pelo rumo que o clube está a levar nos últimos anos, com perda de cultura de vitória e situação financeira caótica. Está preocupado com o futebol clube do Porto e vê o futuro comprometido com o rumo que a atual direção está a trilhar para o clube. Diz que a administração perdeu a capacidade de gerar mais valias, não sendo capaz de comprar jogadores promissores e em conta, para os transformar em grandes jogadores e fazer vendas lucrativas. Entende-se ser inaceitável haver um clube, como o futebol clube do Porto, vencer apenas dois troféus em 25, quando, por norma, os dragões venceriam a maioria deles. José Fernando Rio defende que as ideias e rumos que pretende para o clube divergem muito das que vigoram na sada. Aponta o dedo à atual gestão e afirma que, nos últimos anos, os interesses pessoais têm-se sobreposto aos interesses do clube. Caso seja eleito, vai pedir uma auditoria às contas do clube e quer falar com o presidente Pinto da Costa para perceber a realidade exata da situação financeira do futebol clube do Porto. O seu programa tem uma série de propostas. Para começar, entende-se serem necessárias medidas drásticas para combater a atual situação financeira do futebol clube do Porto. A redução de salários na administração será imediata. Por outro lado, o investimento é para ser feito com parceiros internacionais e defende a alteração do naming do estádio, que estima poder dar ao clube entre 5 a 6 milhões de euros. Anuncia uma forte aposta no centro de estágio, com a concentração das atividades esportivas do futebol clube do Porto e, ao mesmo tempo, critica o anúncio da construção da cidade do futebol clube do Porto pela atual direção, quando esta, no início do último mandato, prometeu uma academia que não se concretizou. Defende ainda uma aposta forte nas modalidades no setor feminino e pretende aumentar o número de modalidades no clube. As prioridades vão para o vôleibol masculino, para o futsal e para o futebol feminino. Aponta o facto de haver, presentemente, menos modalidades no clube do que há 38 anos. A lista de José Fernando Rio é uma lista pela renovação e está assente nos pilares da modernização organizacional, desportiva e tecnológica. Pretende seguir a identidade do clube e a relação com a cidade e a região. O lema da lista C é fazer a renovação de ideias, de quadros e pessoas para dar um novo rumo ao clube. Ale, 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 ale!